Rap no impólia, amor Que hoje o clima tá ótimo Que acontece aqui Rap no impólia, amor Pau no pão no mundo Até porque cê vai virar meu fã Rimando no bumbeb Cê sabe que eu te quebro até o manhã Ele tá com a camisa do Chelsea Eu sou a Zebra Você não contava com esse Han Tá vendo que eu vi que ia amassar Essa parada cê sabe, irmão, que eu já tô devagar Até porque eu já vim te quebrar Infelizmente você teve o raza de me enfrentar Não teve o raza, parceiro, eu não sou calvo Quem nasceu pra arrasar nunca vai ser Cristiano Ronaldo Parceiro, essa é a minha improvisação E eu falo agora, mando o rap pro meu irmão Tu me olha com essa cara, rindo de lado Então se liga aqui, parceiro, eu mando improvisado Parceiro, é a rima, eu não falo é poxa Eu vou te bater até tua cara ficar roxa Até porque eu já sou chique E quem nasceu pra Cristiano nunca vai ser Bruno Henrique Cê não tá entendendo? É porque sem caô Hoje você é o Vasco, se fudeu, sou se pensador Bruno Henrique, então agora eu falo sem caô Quem nasceu pra ser o Bruno nunca vai ser brocador Tu não feita comigo, tu não manja da levada Até porque isso aqui é um fato E quem nasceu pra brocador nunca aqui vai ser caça-rato Sabe que eu chego até porque amigo Vem geral, ó Uou! 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 Hoje é o Req, calça de militar, tu festa com 17, parceiro Vocera agora que eu não vá falar Tu é miliciano na rima, apoge pá A saga tá aqui olhando eu improvisar O beat pode falhar Eu não vou muito trapalhar Se liga no parceiro, que eu te bato até amanhã Eu vou te matar Até amistade Até porque cê não entende que verso eu propago Não é militar porque, e mano, eu já te acabo Tá entendendo? Até porque tu não é vertente Infelizmente, e mano, eu nunca sou tenente É porque seu povo, você é subtenente E o seu nível nunca vai chegar na minha batente Eu vou chegar nessa levada, mano, cê sabe que cê é otário Até porque eu disse que acabo, sou tenente E mano, eu não sou major, seu nível é majoritário Majoritário, seu talento tá fosco Tu é bigode fino, eu já sou bigode grosso Parceiro, agora eu te lasco Não vai dar pra tu, tu tenta nesse improvisado Até porque eu já caso seu fim Se é patente, eu sou general e te quebrei em São Martim Tá entendendo? Tudo que eu faço aqui, irmão Porque na levada eu tô rimando assim Eu escrevo no quadro, com um giz Eu sou regruta, eterno aprendiz Parceiro, não esqueço minha raiz E agora eu falo pra tu aqui Até porque, se é epidepe E nessa levada tu é MC de internet Esse cara fala que é bigode grosso Se você for bigode grosso, eu sou a própria gilete Barulho pro segundo round Mais barulho pro segundo round